Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e vamos a mais um vídeo. Eu sou Edson Cunha e esse é o canal Marcenaria Maretes. Bom, você que é um amante, você que é um apaixonado por marcenaria, tem o desejo, tem vontade de ser introduzido na área da marcenaria, mas não tem como, não sabe como ainda trabalhar com marcenaria, então fique atento que em muito poucos dias eu irei te informar de como você fazer o nosso curso de marcenaria. Um curso de marcenaria produzido por mim em parceria com a empresa ou com a plataforma Keybook que vai realmente te ensinar marcenaria de uma forma simples, uma forma prática, uma forma que realmente você vai aprender. O nosso curso é um curso muito simples, tá pessoal? Muito simples mesmo. Por quê? Porque lá eu não uso nenhuma palavra técnica, nenhum termo técnico. Lá a gente usa sim a língua do marcineiro, que te leva diretamente ao foco, diretamente naquilo que você quer aprender. Então pode ter certeza que é um dos melhores cursos. O mais importante de tudo isso, tá gente? O curso de marcenaria produzido por a gente não é como esses outros cursos online que você vê por aí, que o cara te vende o curso e você vai ficar só visualizando os vídeos, o que foi feito, o que foi passado para você ali. No nosso curso não. O nosso curso, é lógico que a gente vai te vender o curso, mas eu vou estar te acompanhando para tirar qualquer dúvida que você estiver relacionado ao nosso curso. Teve dúvida de qualquer assunto, eu vou estar sempre presente tirando todas as tuas dúvidas, ok? Então faça o nosso curso que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então você quer aprender marcenaria? Aprenda marcenaria comigo. Eu vou te ensinar de uma maneira simples e fácil. No nosso curso, eu estarei com a mão na massa. Eu estarei te mostrando como realmente se faz marcenaria, de uma maneira simples e fácil, ok? Então faça o nosso curso. Pessoal, muito obrigado por ter me ouvido até agora. Lembro a você que em alguns dias eu irei colocar um novo vídeo aqui no nosso canal de máquina caseira, que eu tenho certeza que também vai ser um vídeo de grande utilidade para você que gosta de máquinas caseiras. Você que é um marcineiro das antigas, assim como eu, com certeza na tua oficina tem uma maquininha caseira. Então eu também gosto, adoro máquinas caseiras. Tenho feito algumas, alguns de vocês já viram aí no meu canal, tem tupias que a gente fez. Tem algumas máquinas feitas por a gente aqui no nosso canal. Então em alguns dias eu irei apresentar a nossa nova máquina caseira. E eu tenho certeza que ela é de grande utilidade para você que é marcineiro profissional ou também marcineiro robista. Então fique atento que em alguns dias eu irei te mostrar. O motor que vai ser usado na nossa máquina é esse motor aqui. Um motorzinho um pouco diferente desses motores normais que a gente sempre vê. Ele é preso por essa peça aqui, por esse chapéu que ela tem aqui. Esse motor é um motor de bomba hidráulica, tá gente? Bomba hidráulica elétrica, ok? Então é um motor bom, um motor novo, ok? Que vai ser usado no nosso novo projeto. Esse motor aqui ele tem um CV de potência e tem 1730 rotação de velocidade por minuto. Eu acredito que vai ser o suficiente para o nosso projeto. E eu tenho certeza que você vai gostar. Em relação ao nosso curso, muito obrigado, tá gente? Então não esqueça. E em alguns dias irei colocar o link para você ter acesso de como fazer o curso de marcenaria com a gente. Um curso de marcenaria que eu, Edson Cunha, vou estar te ensinando marcenaria de uma maneira simples e fácil, ok? Muito obrigado a todos vocês. Saúde e paz a nós todos, que é o que a gente precisa, né pessoal? E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Obrigado e até mais. Obrigado e até mais.